A obra terá início na próxima terça-feira, no dia 30 de janeiro. O serviço vai compreender a reestruturação da avenida Tancredo Neves. O primeiro trecho que será reestruturado será no cruzamento entre as avenidas Tancredo Neves e Oswaldo Aranha, nas imediações do viaduto da entrada de Aracaju, no sentido ao terminal dia. As alças do viaduto que dá acesso às avenidas ficarão temporariamente bloqueadas. Essa é a obra fundamental, que é a maior avenida da cidade, a avenida que tem o maior trânsito da cidade. E nós estamos notando há algum tempo que ela já está apresentando um desgaste excessivo. E, assim como eu já tinha falado, a última vez que foi feito o recapeamento em toda Tancredo Neves foi em 2001. Depois disso foram sendo feitos alguns trabalhos pontuais, quando foi feito, por exemplo, a construção de viadutos, deselevados e várias vezes com tapa-buraco mais consistente. A avenida Tancredo Neves é uma das vias mais importantes da capital, que corta 10 bairros de Aracaju. São mais de 15 quilômetros de extensão nos dois sentidos da via. Há mais de 20 anos, o local não recebia uma obra de reestruturação. A obra será dividida em quatro etapas para a execução das fases de frenagem do pavimento, recapeamento asfáltico, recuperação da rede de drenagem, reestruturação de passeios e ciclovias, além da sinalização viária e da acessibilidade. O trânsito da região sofrerá alteração durante a execução da obra. Divulgar com antecedência para a população rotas alternativas, vias, acessos que vão precisar ser bloqueados e é muito importante que a população se aproprie das rotas alternativas, das sugestões que a SMTT e a Prefeitura estão fazendo de rotas alternativas para diversas pessoas, para quem vai para o centro administrativo, para quem vai embora do centro administrativo, para quem vende a 235 e quer acessar a Tancredo Neves. Além de paciência e respeito às novas sinalizações, quem passar pelo local vai precisar ficar atento às novas rotas de acesso à região. Também haverá mudanças no itinerário do transporte coletivo. O transporte público também vai ser alterado. Não só motoristas, os caminhões precisam buscar alternativas, mas também o transporte público vai ser alterado para minimizar também o tempo de deslocamento para quem vai usar o transporte público, para quem vai ficar esperando no ponto. Pensamos, por exemplo, como a gente chama, linhas reguladoras para desviar do trânsito e poder pegar a população que está, por exemplo, nos pontos de ônibus ao longo da Tancredo Neves. A obra também será executada no período noturno. O prazo de conclusão das quatro etapas será de dez meses. São dez meses, mas essa obra, dez meses, compreende não só a parte de recapiamento, mas também melhoria de calçada, melhoria de drenagem, melhoria de ciclovia e acessibilidade em toda a extensão da avenida.